Bem, amigos da Rede Globo, chegamos ao final de mais um módulo aqui de segurança, de não sei o que. Cara, que módulo grande, Alfredo. Que módulo trabalhoso, que quantidade de informação. Eu espero, sinceramente, que não esteja chegando nesse vídeo sem as suas anotações que a gente falou lá no início. Eu falei lá no início, eu me lembro muito bem, como se eu tivesse gravado alguns segundos atrás. Pega lá, se você quiser, você imprime os slides, anota do lado, faz suas anotações, porque vem uma prova no final. Correto. Com licença, com licença, interrompa a sua aula para mais um recadinho da Hostnet. E esse recado é para você que é empreendedor ou empreendedora, ou que tem um sonho em criar seu próprio negócio, e que esse negócio tenha uma presença online muito forte. Não sei se você sabe, além da Hostnet ser uma empresa de hospedagem maravilhosa, como eu já falei em vários outros recados aqui, e também cria site para vocês, a Hostnet também é um sistema franqueador. Você pode ser a Hostnet na sua cidade. A empresa já conta com várias unidades espalhadas pelo Brasil, e você pode utilizar o nome Hostnet para conseguir clientes no seu local, e utilizar os serviços da empresa que a gente tanto gosta, e que fala constantemente aqui no canal do Curso em Vídeo. Então, se por acaso você está pensando em empreender, e o modelo de franquias faz sentido para você, entre em contato com a Hostnet e pergunta como ser um franqueado da empresa. Eu tenho certeza que você vai gostar muito das possibilidades. Mas, por enquanto, volte à sua aula. Agora chegou a hora. Então, você encerrou aqui o módulo, fizemos várias aulas, algumas aulas bem longas, bem compridas, e agora chegou a hora de você provar que você entendeu e conseguiu o seu quarto certificado. Não se esqueça. Na verdade, o cara pode estar conseguindo o primeiro certificado agora. É, vai que ele vende só nesse. O ideal é que você, se você está vendo agora, saiba que você tem outros três certificados para poder adquirir, para poder conquistar. Adquirir não, porque... Não compra, você conquista com a sua notinha maravilhosa, com o aprendizado. Nem no Curso em Vídeo. Eles vendem certificados. Não, a gente não vende certificados. Você só consegue o certificado se você passar na prova. No Estudo em Vídeo não tem taxa extra. Você já pagou a mensalidade, você pode tirar quanto de certificado você quiser. Beleza? Então, chegou a hora agora de você fazer pela plataforma. Se você está no Estudo em Vídeo, com certeza você está na plataforma. Se você está no Curso em Vídeo, pode ser que você esteja no YouTube. Aí você tem que ir lá no Curso em Vídeo, lá na plataforma, fazer o módulo. Esse é o módulo de número 3, que é o quarto módulo. Procura lá e faz as aulas por lá. E no final, faz a avaliação e com crédito de certificado. No caso do Curso em Vídeo ou no Estudo em Vídeo, sem precisar de nada. Você garante aí o seu certificado. Beleza? Uma boa prova para você. Faça com calma, faça com cuidado. Tudo que está lá na prova foi cobrado, foi ensinado durante o curso. É mais uma prova de provar. Uma forma de provar que você assistiu as aulas. Exatamente. Senão vira bagunça, vira Brasil. Ah, é só dar play nos vídeos, avança, avança, avança. O Curso em Vídeo já foi assim um dia. Aí a galera fazia bagunça e as universidades falaram, não, esse certificado é ruim. É só o aluno avançar. Então, a gente teve que valorizar o nosso certificado. E as instituições estão certas, a gente estava errado. Sim. Tudo resolvido. E agora você pode ter certificados validáveis, com código de verificação e tudo mais. Bonitinho, que as universidades estão gostando bastante. Um grande abraço para todo mundo das universidades aí. Parou, 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 parou. Não sei se você sabe, mas além do canal do Curso em Vídeo aqui, que já tem mais de 2 milhões de inscritos, nós temos agora também o nosso canal de cortes. E lá a gente coloca algumas coisas interessantes das aulas, alguns insights legais, alguns momentos engraçados. E é uma ótima oportunidade para você apresentar o conteúdo do Curso em Vídeo para alguém. E eu quero te pedir uma ajuda. Vamos chegar a mais de 100 mil inscritos no canal de cortes? Porque isso vai ajudar a gente a espalhar a palavra do Curso em Vídeo por aí. Se inscreve agora mesmo. O link está na descrição do vídeo, mas você também pode apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Muito obrigado e siga agora na sua aula. Valeu? Então, boa prova. Faz com cuidado. Se não conseguir 70%, tenta novamente. Exatamente. Mas se não conseguir da primeira vez, faz o módulo de novo, com toda a cautela, anotando, tudo bonitinho. E no final, a vitória é garantida. Lembrando que as questões não são as mesmas. Não, não são. Não adianta falar assim, ah, eu vou anotar aqui e agora... Até porque sou eu que estou fazendo agora, estou fazendo várias. Show! Um grande abraço. Boa prova. A gente se vê lá. Valeu. E a gente se vê já no próximo módulo, que eu vou começar a gravar. Já na sequência, você vai ver a mesma pulseira. Valeu.